Quem é usuário de notebook sabe que um dos maiores problemas que nós enfrentamos aí é a questão de entrada USB. O notebook é muito limitado, eu no meu caso aqui eu tenho apenas três entradas USB disponíveis, eu tenho uma outra entrada conexão tipo C que eu não utilizo muito, mas além disso ainda tem outro agravante, são os periféricos que precisam, que necessitam de energia para ser conectados. Nesse caso o hub é dispensável, você não vai utilizar o hub nesses periféricos. É sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, só vem! Bom galera, eu vou mostrar para vocês aqui o meu notebook, no caso do meu notebook ele tem apenas três entradas USB, eu não sei muito bem qual é a entrada que é 2.0, que é 3.0, mas enfim, eu utilizo aqui o meu HD externo na conexão USB, é um HD que contém um disco rígido, ele tem um disco magnético, então ele precisa de energia, ele precisa, ele necessita de uma alimentação energética, porque dentro dele tem um motorzinho que faz o disco girar, e a agulha também faz a leitura ali dos dados, portanto um hub aqui, nesse caso, não é aconselhável. Eu já conectei ele num hub que eu utilizo aqui muito bom, e ele não funciona certo, ele não funciona muito bem, ele fica apresentando algumas falhas. Outro caso aqui também que eu tenho é a minha interface de áudio. A minha interface de áudio, ela também necessita de energia, principalmente quando eu estou utilizando esse condensador aqui, aqui, o BM800, porque ele precisa de uma voltagem específica, ele precisa ser alimentado por 48 volts, e essa alimentação vem da interface de áudio, que por vez pega do notebook, o notebook está conectado na tomada, se não estiver conectado na tomada, vai bateria, a bateria não dura nada. Então, nesse caso também, o hub é dispensável, não resolve nada, não adianta para nada. E aqui no meu caso, que eu acredito que é a maioria dos casos das pessoas, de quase todo mundo, eu tenho a minha webcam do notebook, que eu não utilizo ela, é uma câmera muito fraca, a resolução muito ruimzinha. Então, eu utilizo essa câmera aqui, olha aqui meu filho, filma aqui, mostra aqui para o pessoal. Eu utilizo essa Logitech, depois eu vou mostrar ela com mais detalhes. Essa Logitech, a C711, alguma coisa C700, eu fiz essa adaptação nela aqui, olha só como é que ela ficou bonitinha, né? E ela, eu posso conectá-la no hub, porque ela não necessita de alimentação, então eu posso usar ela no hub sem problema nenhum, tá bom? Então, em outros casos aqui, eu tenho também os meus pendrives, é aí que entra toda a problemática, né? Porque os meus pendrives, são muitos pendrives, eu ainda tenho adaptador de cartão de memória, eu utilizo aqui, olha, esse modemzinho aqui, que era um modem da Vivo, né? Mas ele acabou estragando, quebrando, mas, pasmem, ele ainda funciona aqui como leitor de cartão de memória, então dá para mim utilizá-lo tranquilamente, viu? Como leitor de cartão de memória. Eu tenho também aqueles aparelhinhos, né? Que a gente conecta o cartão, só que ele não presta para nada. Esse aqui é o melhor, esse modem, ele é um modem da Vivo, tem vários aí, modem da Claro, né? E aqui no meu caso, eu tenho os meus... Aqui no meu caso, eu ainda tenho os pendrives, que não são poucos, são muitos pendrives, olha só. Tem esse aqui de 16 GB, tem esse de 4 GB e esse de 1 GB. Então, além dos cartões de memória, adaptador, eu tenho aqui os pendrives que tem vez ou outra, eu utilizo todos de uma só vez. Mas eu quero transferir alguns dados, né? De um para outro. E eu tenho também aqui, olha só, a minha base refrigerada para notebook, que necessita de alimentação. Só que a energia que vai para ele é de 5 volts. Portanto, o meu hub que eu utilizo aqui, consegue alimentar a minha base. Essa base que eu tenho aqui, tem vídeo dessa base aqui no canal, vou deixar aqui em cima aqui no card, para você assistir o vídeo sobre essa base, um box, review também, muito legal. E ela tem dois ventiladores, ela tem também essa luzinha LED, que funciona muito bem, muito bonitinha, muito legal. Resfria, bacana aqui o notebook. Então, as minhas entradas USB ficam todas preenchidas. Bom, galera, eu estava esquecendo de mostrar para vocês que nós temos aqui também o nosso teclado, né? O teclado gamer. Muita gente, muitas pessoas usam o teclado, né? No notebook. O notebook começa a apresentar problemas aí, defeitos. Não é o meu caso, tá? No meu caso, eu uso o teclado em outro notebook, em outro equipamento. Mas, enfim, tem muitas pessoas que usam, né? Então, o notebook, eu conecto ele aqui, olha. No meu hub, tá? E funciona tranquilamente. Você pode observar que ele precisa, né? De alimentar aqui esses LEDs. Esse aqui é um teclado semi-mecânico. Tem vídeo desse teclado aqui no canal. Vou deixar aí no card. Mas, ele funciona muito bem com o hub. Inclusive, funciona melhor com o hub do que quando está conectado ali diretamente, tá? Então, tá aqui também tem a questão do teclado. Além do teclado, né? Nós temos aqui a interface, o HD externo que está ali. Tem também o receptor, o receptor do mouse. E tem aqui a nossa base refrigerada para notebook. Então, galera, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Vocês devem estar se perguntando como você faz, Angelo, para conectar todos esses periféricos no seu notebook. Com o agravante ainda de que alguns o hub não vai funcionar para nada, não vai adiantar. Bom, uma vez eu adquiri esse equipamento aqui, ó. Esse hub aqui. Eu não me lembro se foi no Mercado Livre ou se foi na Shopee. Eu sei que eu comprei esse hub acreditando que essas entradas seriam 3.0 e não é, tá? Essas entradas não são 3.0. Esse hub aqui foi dinheiro jogado fora, gente. Ele foi bem baratinho na época, não me lembro muito bem. Ele foi bem baratinho, mas eu nunca utilizei esse hub. Ele funciona até, mas ele apresenta muitos problemas, muitos defeitos. Eu vi que ele tem aqui uma conexãozinha para a gente conectar energia nele. Só que eu não consigo encontrar a fonte, não consigo encontrar a fonte que dá certo aqui. Eu não sei qual é a voltagem dessa fonte, não tem nenhuma informação aqui especificando isso para mim. Na época quando eu comprei ele, veio num saco, num plástico. Então, muito mal embalado. Então, isso aqui para mim foi uma revolta muito grande. Eu não utilizei ele. É bonito, né? Mas eu não utilizei ele. Ele não funcionou aqui na minha situação. No meu caso aqui, o que resolveu muito, vou retirar aqui do meu notebook. O que resolveu para mim muito foi esse hubzinho aqui. Esse aqui é um guerreiro. Esse aqui é um monstro de hub. Ele é muito pequenininho, muito portátil. A gente consegue fechar ele aqui. E a dica que eu vou dar, ele é um hub bem antigo. Eu comprei esse hub, gente, em 2015. Só para você ter uma ideia. É da Fortrek, o nome da marca. Ele tem quatro portas e é USB 2.0. Ele tem também aqui uma entrada de energia. A gente consegue adaptar, colocar uma fonte de energia aqui também. Mas eu não utilizo essa fonte porque eu aprendi que esses hubs, eles não servem para utilizar como transmissor de energia. Pode haver algum aí que sirva ou não. Mas esse aqui, no meu caso, não serve. E aqui, eu conecto, nesse hub, eu conecto a minha base refrigerada para notebook. Eu conecto nele e a minha base refrigerada, no vídeo que eu mostro ela, que eu faço o review dela, atrás dela tem uma outra entrada USB. Ou seja, ela tem duas entradas USB. Uma entrada que você vai ligar no notebook para alimentar ela. E uma outra entrada que ela vai funcionar como uma espécie de hub. Portanto, o meu receptor do meu mouse sem fio, o meu receptorzinho, que eu conectava lá no notebook, eu passei a conectar aqui? Não. Eu passei a conectar na base refrigerada do notebook. Na minha base. E eu conecto a minha base aqui nesse hub. Serve muito bem. Quando eu preciso utilizar a minha webcam, eu conecto aqui. Porque são quatro entradas. Então, sobram três. Então, eu tenho três entradas aqui. Conecto a minha webcam, que não é direto que eu utilizo. Apenas quando eu vou fazer alguma videochamada, alguma coisa. E sobram aqui os espaços, né? Para me conectar os meus outros periféricos. Os meus pendrives. O meu mod ali para fazer leitura de cartão de memória. Portanto, isso aqui, eu aconselho você a adquirir. Olha só para você ver. Eu moro aqui no litoral. E aqui no litoral, a gente tem um sério problema com a maresia. E se você prestar bem atenção aqui, dentro dele está um pouco enferrujado. Eu dou banho de WD-40 nele direto. Entendeu? E dentro dele tem um microchip também. Tem um chip também que está enferrujando. Está feio. Ele já quebrou aqui, essa capinha dele já quebrou. Eu colei com o Super Bonder. Cara, esse Rambo aqui é um Rambo guerreiro. E ele não foi muito caro na época. Eu não me lembro muito bem. Porque faz muito tempo que eu adquiri esse Rambo. Eu comprei ele em 2015, cara. Em 2015. E olha ali, ele está funcionando muito bem. Eu vou mostrar para vocês aí. Vou deixar as imagens. Então, eu utilizo o meu HD. O meu HD externo em uma saída do notebook. A minha interface de áudio em outra saída do notebook. Porque ambos necessitam de alimentação elétrica. E utilizo o meu Rambo de quatro portas em outra saída. A minha base refrigerada para notebook eu utilizo no Rambo. Que funciona muito bem. O meu receptor de mouse sem fio eu conectei na minha base refrigerada para notebook. E, portanto, eu ainda tenho quatro portas USB que eu posso utilizar a minha câmera e os pendrives. Olha, eu tenho certeza que isso é uma ótima dica para você. Tá bom? E preste muita atenção nessa questão dos aparelhos, dos periféricos que necessitam de energia para funcionar. Porque é muito arriscado você estar utilizando esses aparelhos em hub. Porque o hub não vai funcionar como disparador de energia. Tá bom? Espero ter te ajudado nesse vídeo. E eu volto mais para frente com outro vídeo. Beleza? Deixe um comentário. O like também é muito importante. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Valeu! Legenda Adriana Zanotto